Hoje é o dia 15 de maio, dia 13 foi há dois dias, dia 13 de maio em 1917 foi a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima aos três pastorinhos. Nos últimos dois anos não tivemos a oportunidade de celebrar em Fátima, mas vamos aqui a apresentar uma música, já um pouco antiga, mas com bons cantores e muito bonita, vários artistas a cantarem Nossa Senhora de Fátima. Eu vou, eu vou, eu vou, vou a Fátima rezar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, antes de maio acabar, eu vou, eu vou, eu vou, sempre que a Virgem me festa, eu vou, eu vou, eu vou, bailar a minha promessa. Pelos caminhos da fé, como tantos peregrinos, eu vou a Nova Maria, agradecer a Maria, os seus milagres, 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 milagres Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, antes de maio acabar, eu vou, eu vou, eu vou, sempre que a vida me peça, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, a minha promessa. Vou chegar ao santuário, vou beijar o céu sagrado, a voz que Deus me deu, vou usar olhando o céu, tudo que me tem dado. Eu também lá quero ir, pedir com amor profundo, com as crianças e velhinhos e milhões de peregrinos, que vão ao altar do mundo. Eu vou, 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 antes de maio acabar, eu vou, eu vou, eu vou, sempre que a vida me peça, eu vou, eu vou. Eu vou, 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 eu Eu vou, eu vou, sempre que a virgem me peça Eu vou, eu vou, eu vou pegar a minha promessa Eu vou, eu vou, eu vou, vou apagando a passar Eu vou, eu vou Tenho a certeza que viram alguns jovens artistas que estão a conhecer muito bem quem eles são Porque este vídeo realmente já tem alguns anos Mas esta música é uma das minhas preferidas Espero que gostaram Vamos agora ter mais bons conselhos Presta atenção aos excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores Acreditamos que uma imagem vale mil palavras E também acreditamos que a palavra de boca é a melhor publicidade Deixamos que seja você o juiz Ligue-nos para uma consulta gratuita em Toronto ou Mississauga Ou visite theolivatorsystems.com O plano de vacinação de Ontário contra a Covid-19 está a ajudar a parar o contágio e a salvar vidas Até que sejamos todos vacinados, use máscara, lave as mãos e mantenha à distância Conseguimos chegar até aqui juntos E milhares de pessoas estão a ser vacinadas todos os dias em Ontário A sua vez será em breve Saiba mais sobre o plano de vacinação de Ontário Pago pelo governo de Ontário A Royal Appage Supreme é a companhia certa para todas as suas necessidades imobiliárias Se deseja vender ou comprar a casa Comprar ou vender um espaço comercial, negócio ou investimento Na Royal Appage Supreme você tem à sua escolha Especialistas de todos os sectores do Real Estate Estamos abertos para servir a comunidade de língua portuguesa E como sempre, compra e venda de propriedades a connosco Haja saúde Contacte a Royal Appage Supreme para o melhor serviço e informação de Real Estate Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos no seu próprio local Choriços e morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes Alves Mites fornece lojas em Toronto, Brampton, Mississauga, Oakville, Cambridge, London Pergunta na sua loja local por enchidos de Alves Mites O plano de vacinação de Ontário contra a Covid-19 está a ajudar a parar o contágio e a salvar vidas Até que sejamos todos vacinados, use máscara, lave as mãos e mantenha à distância Conseguimos chegar até aqui juntos E milhares de pessoas estão a ser vacinadas todos os dias em Ontário A sua vez será em breve Saiba mais sobre o plano de vacinação de Ontário Pago pelo Governo de Ontário